Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, Leandro, aqui para mais um conteúdo. Hoje falarei a respeito de gaps de barra, um conteúdo que eu gosto bastante, eu já provavelmente gravei sobre isso aqui no Trading View, só que hoje eu vou usar um nome um pouco diferente, o Fair Value Gap, o FVG. É uma estrutura muito semelhante aos gaps de barra descritos pelo Albrooks dentro da trilogia ali do Operando Price Action, que vai falar sobre tendência, lateralidade e reversão, só que com uma leitura um pouco diferente. O quando que esse gap acontece, é basicamente a mesma descrição para quando um gap de barra do Albrooks acontece, e esse é um ponto importante para a gente relembrar, as escolas muitas vezes constroem nomes diferentes para as mesmas coisas. Vai ter gente que vai chamar um padrão de Kendall de Twin Towers, o cara diferente vai batizar como To Buy Reversal, no caso do Albrooks, daí depois vai ter um que vai chamar Oliver Velez de Boo ou Iber 180 barra. Daí dificulta a galera que está querendo aprender, afinal são a mesma coisa, são três nomes diferentes. Então assim, os gaps de barra e os Fair Value Gaps, eles têm o mesmo objetivo, que é mostrar para você o desequilíbrio do preço. Então como é que você pode ter uma noção do que está acontecendo com base no equilíbrio e desequilíbrio das forças do mercado? O primeiro ponto é a gente lembrar que o mercado normalmente é eficiente, então se o mercado é eficiente, a gente tem oferta e demanda meio que alinhadas para um determinado preço em uma determinada região. O que isso significa? Que existe uma lateralidade sendo construída nesse patamar de preços. O que as pessoas costumam buscar operar sempre é as tendências, só que a tendência ocorre na menor parte das vezes. O mercado normalmente está no range. Então o que acontece? Dentro de gráficos maiores o mercado está em range, mas dentro de tempos menores às vezes o mercado está correndo em tendências. Inclusive muita gente sabe disso, que a tendência sempre está ocorrendo em algum tempo gráfico, mesmo que seja um minuto. Então em algum momento o preço está andando em tendência, mesmo que seja em um gráfico extremamente curto, muitas vezes até o renco. Mas isso é conversa para outro vídeo. O que eu quero trazer para vocês aqui é justamente o que isso impacta, o que um gap de barra, um fair value gap pode mudar para você no teu operacional e como você pode operar a partir dessas informações. Então vamos lá. Primeiro, como você vai identificar esse tipo de gap de barra ou FVG? Você vai usar três barras. São três candles que vão definir se existe ou não um gap entre a barra. E como você vai fazer isso? Pode pegar um box aqui, Dr. Inview. Você vem aqui e observa o seguinte. Quando a gente está analisando o preço, observa que essa barra aqui, ela fechou nesse ponto aqui. Eu estou usando aqui o gráfico de Monero, 154.54. Esse foi o fechamento aqui do Monero, 154.40. Beleza. Observa que aqui teve o fechamento da barra. Então eu vou até ampliar para vocês conseguirem observar. Esse aqui foi o fechamento da barra. Então o fechamento foi aqui. Logo na barra seguinte, o preço ele fez o quê? O preço fez o quê? Ele deslocou para cima. Então ele rompeu a máxima e a gente teve uma barra forte aqui. Pois bem, isso aqui é uma barra bem forte. Na sequência, a barra que foi construída após essa barra que rompeu a primeira barra. Então barra 1, barra 2, barra 3. Primeira barra foi rompida. A gente teve um movimento forte. A barra 3, ela teve a mínima acima da máxima da barra 1. E deixou esse buraco aqui. Isso aqui vai ser considerado uma movimentação de gap de barra. Isso aqui é uma zona de ineficiência. Isso aqui é uma lacuna. Isso aqui é um FVG, tá bom? Nesta região, se você cair um tempo gráfico, nesta região, você teve um deslocamento majoritariamente comprador. O que faz o deslocamento ficar majoritariamente comprador? Oferta e demanda. Vamos pensar o seguinte. Tem um player que quer comprar um determinado lote do ativo. Na maior parte das vezes, ele constrói uma lateralidadezinha. Talvez foi o que aconteceu aqui. Só que em determinado ponto, o preço começa a correr. Então, quando o preço vem abaixo, ele já tenta começar a tomar. Por quê? Porque aqui teve uma ineficiência e talvez isso aqui era um grande lote para ser tomado no mercado. Então, se o preço volta a negociar nessa região, provavelmente tem a demanda ali ainda. É uma demanda meio que oculta dentro dessa zona aqui. Imagina só. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pensar o seguinte. Tem um determinado João aí que quer comprar, sei lá, uma quantidade de 500... O que eu posso usar como exemplo? De 500 canecas. Vou usar aqui a caneca do TradingView. 500 canecas do TradingView. Só que não tem as 500 canecas aqui. Não tem as 500 canecas. Não é o preço que ele quer pagar. Só que de repente aparece 300 canecas aqui. E ele vê essas 300 canecas ao preço que ele quer pagar. Ele simplesmente começa a ofertar e começa a tomar essas canecas. Só que ainda faltam 200 canecas. Então, caso o preço volte aqui, ele ainda tem esse interesse de comprar o que faltou. E por isso, muitas vezes, essa região de gaps acaba sendo uma zona de suporte, resistência dinâmica para os preços. Por quê? Porque muitas vezes o player que agrediu o book, ele limpou muitas vezes toda a oferta. O cara queria comprar tanto, ele fez uma agressão no mercado. O que é uma agressão? É uma quantidade de lotes tomando a mercado. Uma quantidade de lote grande tomando a mercado faz com que a oferta seja consumida. E uma oferta sendo consumida por completo, naquela região de preços, cria um gap de barra. Um famoso desequilíbrio para os preços. Isso aqui é duas informações que vão te gerar. A primeira, provavelmente o player que estava tomando nessa região vai querer tomar de novo se o preço chegar aqui. Então, você tem que ficar atento se o preço recuar e deixar algum padrão de compra. Talvez você encontre alguma brecha de entrada nessa região. Pode ser em tempos gráficos pequenos. Justamente usando essa informação. E também é que aqui acontece um desequilíbrio. Então, se o preço correr muito acima, ele tende a fazer o quê? A voltar para a zona onde tem maior interesse, maior demanda. Por quê? Porque aqui, se o preço ficar desequilibrado, ele tende a fazer o quê? Voltar para preencher esse gap. Justamente para buscar o equilíbrio do mercado entre oferta e demanda. É evidente que aqui a gente tem como exemplo uma zona de lateralidade. Então, o que acontece? Aqui estava o preço em um range. A gente pode ver o quê? Que o preço, a gente vai até plotar um perfil de volume aqui. O preço ficou equilibrado aqui nessa região. Só que em determinado ponto, pessoal, a gente vai ver vários gaps aqui no meio do caminho. Mostrando o quê? A força compradora. Aqui teve força compradora. Só que o que acontece? Por mais que essa força compradora existisse, dentro de uma lateralidade, esses gaps vão ser o quê? Vão ser magnetos, vão ser zonas de referência para o preço vir trabalhar. O preço vai voltar a trabalhar nessa região. E observa o que aconteceu aqui nessa barra. Olha só o movimento de venda voltando aqui para buscar o quê? Para buscar esse equilíbrio novamente. Então, o mercado, quando fica desequilibrado, a compra e a venda tendem a voltar para uma zona em que cria, de certa forma, um preço justo. Dando uma pausa aqui no vídeo para te lembrar de deixar teu gostei e contribuir com o nosso trabalho. Isso nos ajuda muito e não te custa nada. E também, se você ainda não é inscrito, considere fazê-lo para que você seja notificado de todos os novos conteúdos que a gente publicar aqui no YouTube. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais os nossos serviços, clica no primeiro link na descrição desse vídeo, entra lá no nosso site e vem fazer parte da Powerink Premium. Nessa ideia aqui principal, a gente teve mais uma vez um gap de barra vendedor. O que aconteceu aqui? Um desequilíbrio. O que os compradores buscaram? Preencher o gap. Então, esses gaps, esses gaps de valor justos, os gaps de barra, eles são muito relevantes para você saber o quê? Primeiro, se o mercado está buscando o preenchimento desse equilíbrio, desse desequilíbrio, e buscando o equilíbrio das forças entre uma lateralidade, o supermercado vai começar a correr. Ele vai começar a andar para uma direção só. E aí você começa a ter alguns indícios. Quais são indícios? Gaps abertos anteriormente. Então, por exemplo, aqui a gente está em uma zona interessante. Você vai lá ver, isso aqui é um fundo importante, a gente está fazendo fundo aqui, fundo aqui. O preço vem, faz um gap, preenche o gap. E essa barra aqui ficou com um gap aberto, correto? Beleza. Essa aqui é uma barra interessante. Deixou um gap aberto. Alguns vão dizer, não, mas existe sim um movimento que só ao tentar fechar o gap, o que aconteceu aqui? Uma reação vendedora. Então, opa, vendedores estão vendendo cada vez mais baixo. Isso aqui significa que provavelmente a oferta de ativos, a venda, ela começou a ficar mais agressiva, mais intensa. Que é, ao preço ir, preencher o gap, ele não fecha o gap. O gap fica aberto e continua a pressão de venda. Quando continua a pressão de venda, é basicamente um trem andando. Você não vai tentar parar o trem com a tua compra, né? Você vai entrar no trem. Você vai entrar no trem e deixar correr. Então, se a venda está acontecendo aqui, você vai começar a procurar o quê? Objetivamente, de maneira clara, onde é que eu posso vender no meio do caminho. Onde eu tenho um contexto para seguir andando com esse movimento aqui. Não vai tentar ficar buscando reversão nesse negócio. Beleza. Segue o desequilíbrio. Observa que aqui, também deixou um desequilibriozinho. O preço veio e deixou um desequilíbrio. O preço, ao voltar para essas zonas, caso volte, ele provavelmente vai buscar o quê? Preencher esse desequilíbrio aqui. Então, quando o preço se estabilizar, que talvez seja o que deve estar acontecendo, se o preço começar a se estabilizar, começar a fazer uma lateralidade, olha só, isso aqui pode ser uma lateralidade. Então, o preço pode começar a criar o quê? Uma base de demanda. Se isso aqui for uma lateralidade e ela ser rompida para cima, quais são os objetivos do mercado? Os objetivos do mercado são as zonas de desequilíbrio. Por quê? Porque aqui o preço não negociou. Então, aqui é como se eu tivesse um buraco dentro do preço justo. Por isso, a ideia ali do fair value gap, de um buraco do valor justo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se tu pegar, inclusive, vou só apagar aqui esses meus desenhos para não ficar muito poluído o nosso gráfico. Se tu pegar, inclusive, aqui o preço, observem o seguinte. Nesse movimento de impulso de baixo, que é isso aqui, foi uma perna de baixa clara. Observa que no volume profile eu tive pontos de liquidez, que são onde o quê? Onde o preço trabalhou de maneira justa. Ok? Só que observa que normalmente, onde ficam esses buracos, essas lacunas, onde ficam as lacunas do valor, do volume, são exatamente aonde? Deixa eu só mudar a cor aqui, porque senão vocês vão se confundir. São exatamente aonde? São exatamente nos pontos de onde o preço andou de maneira mais rápida. Aqui não ficou buraco, mas olha como ficou um baita de um buraco aqui. Ficou com pouca liquidez. Então, o preço tende a voltar a buscar essas ineficiências para voltar a trabalhar de maneira eficiente no gráfico. Então, é basicamente isso que você pode utilizar como referência. Primeiro ponto, desequilíbrio de mercado, gaps cada vez mais baixos. O preço começou a andar, se você começa a olhar isso aqui, está operando o mercado. O preço tem gaps abaixo, por exemplo, gaps compradores. Então, vamos lá, vamos olhar aqui. Olha só, aqui tem um gap de compra. Isso aqui tudo é um gap comprador. Beleza, isso aqui é um gap comprador. Vou até estender à direita. Beleza, isso aqui é um gap comprador. E eu tenho movimentos que estão consecutivamente mais baixos. Eu começo a ter desequilíbrio na força vendedora. Observa aqui o que aconteceu aqui. Isso aqui é um gap de barra vendedor. Olha que interessante isso aqui. Tu viu que tu tinha gaps abaixo de compra, desequilíbrio de compra aqui nesse movimento. Então, isso aqui tudo, aqui embaixo. Agora todos vão estar estendidos à direita. Então, tu viu que tudo isso aqui antes era uma zona em que compradores tomaram. Então, aqui sim vai ter talvez novamente interesse de compra. Só que aqui tu viu que teve um gapzinho. Então, beleza. Aqui eu tenho talvez interesse de compra e aqui eu tive um gap, onde muitos tomaram. Aqui teve uma ineficiência ao sair de um ponto importante. Então, o que acontece? Se tu vê gaps abertos. Então, aqui tu tem o primeiro indício do quê? De força do mercado. Gap aberto. Aqui tu tem o segundo indício. Tu tem um gap aberto e tu tem um novo gap que, ao tentar ser preenchido, não conseguiu nem mesmo romper a máxima da barra. Cara, isso aqui é um setup muito tranquilo. Para tu fazer algum tipo de venda. Ah, Leandro, eu vou fazer a venda aonde? Tu pode fazer a venda no preenchimento do gap com o stop acima da barra. Ou com o stop acima da máxima, que é muito mais caro. Mais tranquilo acima da barra. Stop barato. Ele vai pagar rápido um scalp. Então, tu vai tirar rápido o teu scalp e tu vai deixar correr. Tu vai deixar correr para onde? Tu pode buscar como alvos os gaps, o preenchimento do gap. Onde é que tinha gap comprador aqui? Ah, tinha gap comprador aqui embaixo. Tinha gap comprador lá embaixo na faixa mais profunda. Tu não sabe onde o mercado vai ir. A realidade é essa. Ninguém tem bola de cristal para dizer se o mercado vai para cima ou se o mercado vai para baixo. O que acontece é, tu vai ver os indícios para onde o preço pode ir. Tu vai ver indícios do que o mercado está fazendo e buscar tomar um risco proporcional à tua pessoa. Então, meu apetite a risco é esse. Eu vou tomar esse risco proporcional buscando um retorno maior do que o risco que você está tomando. Essa é a realidade do mercado. Se tu tem interesse em ir aumentando posições short ou aumentando posições long usando os gaps de barra, usando esses indícios aqui, usando essa característica que o mercado deixa de ineficiência, eu tenho um vídeo falando a respeito disso. Então, assim, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo como link na referência, na ideia aqui na descrição mesmo. Vou deixar também nas ideias relacionadas. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco do que são esses gaps de barra, o FVG, que é aí um buraco do valor justo, entre valor justo. Então, o preço não negocia naquela lacuna. O preço pode voltar ali a testar, seja como resistência em gaps de venda, seja como suporte em gaps de compra, você pode operar essas regiões para buscar pelo menos scalps e talvez até mesmo buscar um movimento como eu mostrei aqui, um swing abaixo. Um movimento em que tu vai ter um stop pequeno para um potencial alvo longo. Eu espero conseguir ter ajudado vocês nesse vídeo. Não te esquece. Clica na navezinha aqui, apoia meu trabalho, deixa seu boost. E também considera seguir o meu perfil para ter acesso a mais conteúdos como esse. Eu tenho alguns vídeos educacionais aqui, eu vou deixar alguns também na descrição aqui embaixo para que você consiga operar da melhor maneira possível. Se tu precisar, eu sigo à disposição aí na comunidade do TradingView. Desejo a todos vocês ótimos trades, forte abraço e até a próxima.